Big Feature É o grande dia Hoje Entra nesta magia Vem brincar connosco Vem brincar connosco Vem brincar connosco Junto a ti e a nós Mãe Minha Perfeito Vem Minha Vamos amassar terra Vamos fazer grandes montes de terra E depois amassá-me-los todos Por mais emocionante que pareça Eu já me estou a divertir Queres ir brincar? Não Estou a trabalhar numa experiência Não, obrigada Não 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 quer dizer NÃO 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 Um bebe Não Um bebe Parece que o meu dodó escrito é melhor do que falado Bem, já chega Deixa-me tentar Felizmente eu tenho Um dicionário do bolso do dodó Vamos lá ver Ah Squip e pipi Mina, o que é que dizeste? Eu só perguntei se este bebé é a Deus Snork, pip, squeak Não Ah 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 Agora ficaste roxo. É claro, os dodós bebês mudam de cor. Então talvez não sejas um dodó da floresta. E agora é que me dizes? E agora é que me dizes? Ah! Basta! Eu não vou a mais nenhum sítio! Estou farta! Eu deixei para trás uma experiência muito importante. Era suposto isto ser rápido, mas ao invés disso desperdicei um dia inteiro. Vou para casa! Mas tu não podes ir embora! E o bebê? O que tem o bebê? Ele nem sequer precisa de nós. Ele vai ficar bem. Vamos! É tarde! Vamos! Ah! 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 Está bem, eu vou encontrar os teus pais. Não te preocupes, eu estou aqui. Isso não. Não gosto de largar delas. Ainda está a ficar de um voeiro por aqui? Eu diria que... sim. Então, como é que vamos encontrar algo? Ou alguém? O que foi? O que se passa? O que queres? Bem, parece que ele quer que o sigamos. Pronto, está bem, tem calma. Para onde é que vamos? Não acredito, ele trouxe-nos de volta à tua casa. A experiência está arruinada. E eu estava tão perto. Ele parece gostar. O que é que ela é, afinal? É só sal marinho, água e ceiva da árvore do úfalo. Ceiva da árvore do úfalo? Mas esse é o alimento favorito dos dos doceus. Isso deu uma ideia. Para onde é que ela é, afinal? Fala para onde é que ela é? Não acredito. Não acredito que ela é da árvore do úfalo. Não acredito que ela é da árvore do úfalo. Ei, não acredito que ela é a árvore do úfalo. Bem, pelo menos a minha experiência serviu de alguma coisa É bom sentir-me desapreciados, mas... Para com isso! Desperta o dia Desperta o dia Nasce o sol, desperta o dia Um, dois, três, toca acordar Quatro, cinco, seis, vamos lá dançar Vamos dar as mãos e sorrisos partilhar Salta comigo, alegre o coração Pode ser tudo, basta sonhar Desafios enfrentar Bora! Onde a cama vais ficar? Salta! Mostra ao mundo o que sabes viver Não, tu deves saltar Salta! Mostra ao mundo o que queres vencer É o seu que irás tocar Salta! Não vou desparar Só assim as estrelas irás tocar Não pares nunca de saltar Até já! Batem-se bem! Batem-se bem! Até breve! Até breve! Até breve! Até breve! Não deixes o sorriso fechar Pois em breve nós iremos voltar Tome-me atenturas para te fazer sonhar Até breve! Até breve! Até breve! Até breve!